Cheguei Se eu dar um beijo na iso Fechou? Eu falei com ela aqui agora Daí tu pega isso Mas eu vou dar um beijo nela Você vai dar um beijo na rama? Vai mesmo? Não pera aí Fechou? Fechou? A minha Calma aí, deixa eu falar com ela Eu vou falar com o Alan Se ele der um beijo em rama Eu ganho um beijo em céu O que que você quer fazer? Não, não sei, amiga, não Calma É um dos dois É o primeiro Ai meu Deus Amiga, já passou uma semana Eu também to enrolando uma semana Pera, uma semana é muito tempo A minha Mas aí você tá lá, não beija não, não beija não Eu não vou beijar não Queria arranhar a gente bem parceira Bem amigado mesmo Se você der um beijo nele Eu der um beijo e não vou beijando Ai mano, que idiota que eles são Eu achei longe do sulão É do mesmo É do mesmo Eu não vou beijar não 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 Eu já sei quem é Vocês não querem ser o primeiro Que eu acessar se beijando no Big Brother Não, vamos tirar o meu pai pra ver quem beija o primeiro então Vamos gente, que a**o A gente tá aqui da série Meu pai Que merda A gente vai ter uma outra reunião Vai, vai, vai Tô brincando Eu roubo com o pão Sempre que arruar a lança vai pegar o mic Só beija, amiga Eu quero ver Nossa Chegou esses dois mal resolvidos E tá caroemente pra gente mano Viu, mas olha Do jeito que as vezes tem esse óleo Parece que é bem quinta É sério, é sério, isso é doido. Não sou nada assim, sou bem o outro bem. Você entende a cor que o amor importa. Não sabe seguir, sou machuca no fim. Não sabe seguir, não sabe seguir. É sério, é sério. É sério, é sério. É sério, é sério. É sério, é sério. Você é um amigo, amigo, todo tempo. O monstro na sua volta é a mais tarde. É sério, é sério. É sério. É sério, é sério. A esse! A esse! Amém.